Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Muitas pessoas acabam me perguntando quantas horas por dia um jogador de tênis de mesa profissional treina, né? Porque tem muita gente que quer chegar no alto nível no tênis de mesa e quer fazer essa comparação também. Normalmente, pessoal, o que eu vejo que o pessoal costuma treinar é 6 horas por dia todos os dias. Isso é uma média que jogadores de tênis de mesa costumam fazer. Então, normalmente eles treinam na parte da manhã, umas 3 horas na parte da manhã e depois mais umas 3 horas na parte da tarde, né? E às vezes tem algum preparo físico ou tem alguma atividade fora da mesa, mas seriam essas 6 horas com atividade de você trocando bola em cima da mesa mesmo, né? Então, você já consegue ver que realmente um jogador profissional, ele acaba criando realmente muita habilidade para poder acertar a bola. Porque há bastante tempo você trocando bola em cima da mesa, você testando coisas. Só o que eu vejo que é uma das coisas principais para você conseguir jogar o tênis de mesa no alto nível. Se você apenas ficar treinando sem raciocinar, sem fazer um trabalho mental, sem você utilizar a sua mente em cada bola que você está rebatendo, não vai servir de nada. Então, não adianta você ficar treinando por muitas horas se você não está treinando de uma maneira inteligente. E eu vejo também que o complemento de competições é muito importante para você poder saber o que treinar. Porque quando você chega no alto nível, é muito comum, você já conhece todos os movimentos, você já sabe fazer tudo. Mas agora muitas pessoas acabam treinando bem, mas quando vai para competir não conseguem competir legal. Porque competição é uma coisa completamente diferente, o psicológico conta muito. Eu já vi diversos jogadores muito bons, que perderam para jogadores que não tem um histórico grande em competições. ou jogadores que treinam bem menos horas do que esses jogadores bons treinam. Então, a quantidade de horas que você vai treinar é um ponto importante, mas não é o fundamental. Se você treinar menos tempo, 3 horas, 2 horas, 1 hora e meia, mas você treinar com muita inteligência, você fortalecer aquilo que você erra, você competir bastante, para você poder ter uma noção de jogos de outros jogadores. Porque cada pessoa joga de uma maneira, pessoal. Então, você que joga o tênis de mesa, é muito importante que você tente jogar com o máximo de pessoas que você consegue, para você poder ir pegando detalhes, para você poder ir aumentando o nível do seu jogo também, e percebendo estratégias que às vezes dá certo para um adversário, às vezes não dá certo para o outro. maneiras de você jogar. Porque no tênis de mesa você não pode ser previsível, isso é uma coisa muito importante. Quanto menos previsível você for, maior a possibilidade de você conseguir fazer o ponto. Então, eu vejo que isso é uma parte extremamente importante, para que você consiga buscar um alto nível, sabe? Então, é isso, sabe? Jogadores profissionais, eles treinam muito e treinam com inteligência, porque só treinar não basta. Tem que estar pensando o que está fazendo, tem que estar buscando o resultado mesmo, naquilo que você não gosta de fazer. E você treinar o que você não gosta é muito chato, muitas pessoas abandonam essa parte, querem só treinar aquilo que sabem. E aí você acaba ficando estagnado, e você não vê o seu nível de jogo evoluir, aí você tende a sair do tênis de mesa, se você ficar nesse ciclo. Então, você tem que treinar aquilo que você não gosta, para você criar habilidade, e conseguir estar sempre buscando essa evolução. Tá bom? Então, se vocês gostam de tênis de mesa, se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês também, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, e podem me fazer perguntas aqui nos comentários, que eu respondo vocês. Obrigado, e até um próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!